Gabriela, Kátia, Alisson, Lázaro e Vitória foram eleitos para compor o Conselho Tutelar de Buritis. Mais Buritis é um oferecimento, Drogaria Nossa Senhora Aparecida, Odonto Company, Ótica Vemos e Posto Montrelato. 1.465 pessoas compareceram na eleição para a escolha dos conselheiros tutelares em Buritis que irão atuar de 2024 ao ano de 2028. A votação ocorreu das 8h até as 17h na Escola Municipal Cândido José Lopes. Os eleitores realizaram a escolha em urnas eletrônicas. Gabriela, Kátia, Lázaro e Vitória foram eleitos. Apenas Alisson, terceiro colocado, terá a primeira oportunidade de atuar como conselheiro tutelar em Buritis. A eleição foi organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estou muito feliz por ter sido reeleita com 221 votos, mais do que eu tive no outro processo de escolha. Quero agradecer a todos que tiraram um tempinho do seu dia para votar em mim. Quero agradecer aos meus familiares, os familiares do meu esposo que não me diram esforços para estar me ajudando. Quero agradecer também a Deus que me deu essa missão mais uma vez. E dizer que eu estou à disposição da sociedade no que for preciso para trabalhar em prol das crianças e zelar pelo direito das crianças e dos adolescentes. Quero aqui agradecer a cada um de vocês pelos 189 votos que eu consegui aqui hoje. Eu agradeço por mais 4 anos aqui reeleita. Vou dedicar com muita ética, com muita responsabilidade e reassumo aqui com vocês o meu compromisso de continuar trabalhando em prol das crianças e adolescentes do nosso município. Muito obrigada de coração a cada um de vocês. Eu sou Alisson, eleito conselheiro tutelar com 187 votos. Primeiramente quero agradecer a Deus, em especial a minha esposa, minha família e aqueles também que se dispuseram a ir até as urnas me eleger. Quero deixar aqui minha gratidão a todos eles, aqueles que através de alguém pediu voto para mim. Então estou aqui de coração grato para agradecer a todos, todos e todos, todos. E quero aqui me colocar para defender os direitos da criança e do adolescente, como consta, como rege no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Sou atualmente conselheiro tutelar e graças a Deus fui reeleito com 178 votos, fiquei em quarto lugar. Quero agradecer a todos que votaram na minha pessoa, de coração que Deus possa abençoar cada um de vocês e que eu possa continuar trabalhando em prol dos direitos das crianças e dos adolescentes da cidade de Buritias. Que Deus abençoe cada um de vocês. Olá gente, eu sou a Vitória Lopes, estava concorrendo à reeleição do conselho. Venho aqui, né, agradecer a todo mundo, agradecer os meus 164 votos e dizer que as portas do conselho, principalmente eu, estou aberta para qualquer situação e dizer que estão lendo mais 4 anos para defender os direitos da criança e do adolescente no nosso município. Muito obrigada aos 164 votos que eu tive. Quero parabenizar todos que participaram, todos que fizeram o seu papel. É de suma responsabilidade àqueles que vão estar assumindo e que Deus possa estar abençoando eles porque é uma responsabilidade muito grande estar assumindo este papel e fundamental que é estar cuidando da criança, cuidando dos projetos municipais voltados à criança, que eles possam estar preparados para assumir essa nova responsabilidade. Um grande abraço a todos vocês.